Vermelho e Branco O sangue vermelho do homem branco, do homem preto, do homem amarelo. O sangue é vermelho, é um sangue só. O leite branco da mulher branca, da mulher preta, da mulher amarela. O leite é branco, é um leite só. Deus pôs por dentro de homens e mulheres de aparências tão diferentes uma humanidade só. O mesmo anseio, a mesma fome, o mesmo sonho, o mesmo pó, o mesmo sangue vermelho, da cor da vida, da cor do amor. E mais, o mesmo leite branco da cor da paz.